Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta. No programa de hoje, nós vamos conversar com o promotor de justiça, Milen Castro, coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público sobre Propaganda Eleitoral. Olá, doutor Milen, bem-vindo. Doutor Milen, que tipo de propaganda ainda pode ser feito nesse período? Nós estamos em um período de propaganda eleitoral. Que tipo de propaganda pode ser feito? Olá, Gabriel. Então, o antigo Santinho ainda continua sendo permitido, aqueles impressos que são distribuídos pelos candidatos, com nome, foto, número do tal, desde que esses Santinhos tenham o CNPJ do candidato, o CNPJ da gráfica, e a triagem de Santinhos que foram impressos para que possam possibilitar um controle dos gastos que foram realizados pelo candidato. Ainda podem ser realizados comícios de oito da manhã à meia-noite, ainda pode ser utilizado o alto-falante nas sedes dos comitês eleitorais, por exemplo, das oito às dez horas da noite, e pode ser feito também por meio de adesivos, desde que esses adesivos tenham até meio metro quadrado. Aqueles adesivos de carro que o senhor fala? Podem ser utilizados esses adesivos em veículos, ou se ele pode ser utilizado também no fundo, no vidro traseiro do carro, ocupando todo o vidro, desde que seja micro perfurado. Então, esse tipo de propaganda antiga ainda continua sendo permitido, e tem sido cada vez menos utilizado pelos candidatos, porque estão recorrendo mais à propaganda digital, mas ainda é um tipo de propaganda permitida também. Então, também o senhor falou da questão do comício, dos alto-falantes, dos horários, e aqueles tradicionais carros de som que ficavam circulando pelas cidades, principalmente do interior, e que geravam um certo transtorno para a população, isso ainda é permitido? Então, possivelmente, por causa dessa perturbação do sossego que era causado por esses veículos, muitas vezes mais de um veículo circulando ao mesmo tempo, o Congresso Nacional alterou, e esses carros de som só podem ser utilizados durante eventos. Então, se estiver tendo uma caminhada, uma passeata, uma carreata, uma motossiata, ou o próprio comício, os carros de som podem ser utilizados. Fora isso, nenhum carro de som. E quando a gente fala em carro de som, não é só um veículo com quatro rodas. Qualquer veículo que possa estar divulgando som, pode ser até um animal mesmo, uma moto, uma bicicleta, se ela não estiver acompanhando um evento, e estiver divulgando esse som, o número de candidato e tal, ela é considerada perturbação do sossego, e pode ser apreendida, inclusive, pela polícia, porque não é um tipo de propaganda eleitoral permitida. E além disso, doutor, já que estamos falando de proibições, o que mais é proibido, o que mais não pode? Desde sempre, nunca pode ser feita propaganda em bens públicos, e quando a gente fala em bem público, não é só um bem do governo, mas é considerado para efeitos eleitorais aqueles bens de acesso a qualquer pessoa, como, por exemplo, mercados, cinemas, aeroportos, todos os bens que são acessíveis a todas as pessoas, não podem ter afixado as propagandas eleitorais. Outdoor é um tipo de propaganda que já foi permitida, e hoje é vedado, porque envolve um investimento muito grande, e existe um entendimento de que deve-se reduzir os custos para poder não prejudicar aqueles candidatos que têm menos poder econômico. Não é possível propaganda paga na internet, a não ser aqueles impulsionamentos em redes sociais, desde que o candidato, ao fazer o impulsionamento na sua própria rede social, ele coloque o seu CNPJ e explicite que é uma propaganda política aquilo que está ali sendo feito dentro da sua rede social. Tem mais alguma coisa com relação à internet que seja importante destacar, doutor? É interessante que as propagandas pela internet, elas são livres de uma forma geral. O candidato pode fazer no seu próprio blog, na sua própria rede social, o que ele não pode é fazer disparos em massa. Então, não pode aqueles disparos de mensagens para várias pessoas simultaneamente, elas são consideradas uma propaganda irregular. Você não pode fazer nenhuma propaganda que você obrigue o eleitor, você invada a privacidade do eleitor. Mas se está na minha rede social como candidato e o eleitor quiser lá entrar para ver, isso é permitido. O que não pode é obrigar o eleitor a receber aquela propaganda impulsionada, como, por exemplo, o telemarketing. Ele também é proibido. Outro tipo de propaganda vedada, uma propaganda proibida também, são os showmícios. Aqueles comícios que são realizados com músicas, com artistas. Então, esse tipo de propaganda é vedada, porque também envolve um custo financeiro alto. Seria uma possibilidade de abuso de poder econômico. E, por fim, todas aquelas propagandas que já há algum tempo, que há algum tempo eram permitidas e deixaram de selas, que venham a trazer qualquer lucro para o eleitor, que são os chamados brindes. Não pode fazer propaganda em chaveiro, em boné, em camisa, nada que venha a trazer alguma utilidade, algum benefício para o eleitor. Esses tipos de propaganda são considerados irregulares também, porque gerariam abuso de poder econômico, uma espécie de estímulo financeiro para o eleitor votar. A gente sabe que tem gente que qualquer coisa que ganhe sente simpatia e não iria ser o exercício da democracia real. Doutor Millen, com relação a redes sociais, o senhor colocou aí pontos interessantes. E quando a gente fala de rede social, a gente sempre pensa em algo que não acontece só nas redes sociais, mas que são as fake news. Como é que são investigadas as fake news? O que é que caracteriza uma fake news para efeito de eleição? De uma forma geral, a expressão fake news significa uma notícia falsa. Então, tudo o que é uma inverdade, uma mentira, ela é considerada fake news. E por conta disso, a legislação eleitoral estabeleceu, inclusive, que se durante o período de propaganda o candidato ou partido ou qualquer outra pessoa divulgue uma notícia falsa que vá causar impacto na eleição, ela pode ser considerada inclusive crime. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente divulga quando recebe nos nossos aplicativos de mensagens, para poder averiguar a regularidade daquilo. É muito fácil você saber se aquilo é verdade ou não. Coloca no Google e coloca mentira ou boato ou realidade, e para poder você saber antes de você passar adiante. A gente sabe que hoje as pessoas vivem parte do seu tempo voltado para os aplicativos de mensagem, para as redes sociais de uma forma geral. E tendem, demonstrando simpatia por determinado grupo político, divulgar aquelas notícias que o favorecem ou que prejudicam o grupo opositor. E isso pode gerar um impacto na eleição. A gente sabe de situações que as pessoas se voltam por seus próprios princípios e deixam de votar em um determinado candidato ou passam a apoiar algum por conta de uma notícia recebida nesses aplicativos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente divulga, para não passar adiante qualquer notícia que receba, por mais absurda que possa parecer a situação, que antes faça essa verificação, para não correr o risco de estar, inclusive, cometendo um crime com divulgação de fake news. Que se torna crime no momento em que a pessoa, sabendo de ser falsa, ela passa a estar divulgando. Aí não é um crime mais só do candidato, mas também... É, inclusive, de quem venha a divulgar. E pode ser, inclusive, um crime mais penalizado ainda, se for uma, em verdade, que gere preconceito de gênero, de raça, de etnia, qualquer tipo de preconceito, ele ainda se torna mais gravoso ainda. E quais são os canais para a população, para o nosso público, denunciar? Como é que pode ser feita a denúncia para que chegue ao Ministério Público, chegue ao Noel? Então, nós temos o nosso próprio site de atendimento, atendimento.mpba.mp.br, a pessoa acessa e descreve qual a situação, que ela entende uma irregularidade. A gente recebe não só notícias de propagandas, mas de qualquer irregularidade, inclusive as de tipo eleitoral, como compra de voto, ou qualquer tipo de ilicitude que possa prejudicar a eleição. Vai descrever o máximo possível de informações. Se possível, juntar alguma prova, alguma fotografia, algum vídeo. Explicitar naquela descrição onde que o fato está ocorrendo, quem é a pessoa envolvida, quando foi que aconteceu, se der para juntar uma foto daquilo que é o irregular mesmo, apontar testemunhas também. E, embora nós saibamos que as pessoas têm um temor de denunciar, às vezes, e isso voltar contra si, principalmente em cidades pequenas, é possível que a pessoa se identifique e peça o sigilo. É até melhor que assim o faça do que a pessoa se declarar como anônimo, porque tem acontecido de nós termos recebidos aqui no Ministério Público algumas notícias de irregularidade de anônimos que não estão explicadas suficientemente e acabam levando a um arquivamento. A pessoa diz assim, existe uma propaganda irregular no bairro tal. Só que o bairro é enorme, se você não descreve especificamente onde é, você não tem como adotar uma providência. Se a pessoa tivesse se identificado, deixado um meio de contato e pedido o sigilo, o promotor poderia ter entrado em contato e pedido uma complementação de informações. Então, se você, ao denunciar, está pretendendo que seja feito algo, que faça com suficientes informações e permita que a gente possa entrar em contato com você, tanto para complementar a notícia como para que a gente possa te dar um resultado. Outra forma de se denunciar também é um aplicativo do TSE chamado Pardal, que já foi utilizado, inclusive, em outras eleições. Pode ser baixado, né? O Pardal pode ser baixado em qualquer tipo de smartphone, já está no arquivo de aplicativos já, e lá ela pode escolher o tipo de irregularidade, se é propaganda ou se é outro tipo de ilicitude. Então, o Ministério Público, como guardião da democracia, guardião da ordem jurídica, defensor da sociedade, está disponível para poder trazer ao cidadão uma segurança de que as eleições estão transcorrendo dentro da normalidade e que estão sendo combatidas as irregularidades por aqueles que não respeitam a democracia. E o nosso grande aliado é a própria sociedade, porque o promotor não tem como estar em todos os lugares que acontecem as irregularidades. E os eleitores são que nós, cujo direito nós estamos defendendo, porque todos nós queremos que sejam escolhidos aqueles que são à vontade da maioria, os eleitores são os nossos grandes aliados. Por isso, a gente pede que vocês denunciem e tragam informações suficientes e que estejam conosco nessa investigação junto, que nós estamos prontos para garantir o seu sigilo, se você assim o desejar. Ok, Zumilhen, muito obrigado. No programa de hoje, nós conversamos sobre propaganda eleitoral. O MP Conecta continua tratando de eleições. Vamos falar sobre irregularidades, dentre elas, a compra de votos. Até lá. Você acaba de escutar o MP Conecta, um podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.